Abre bem as pernas e senta em cima dela Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É da bicicleta que eu estou falando É da bicicleta que eu estou falando Olha que mete o dedo e dá uma rodadinha Mete bem o dedo e dá uma mexidinha Não é nada disso que você tá pensando Do telefone que eu tô falando É do telefone Olha que é dura e comprida Quando entra sem sangue É dura e comprida Quando entra sem sangue Não é nada disso que você tá pensando Não é nada disso que você tá pensando É da injeção Eu tô falando É da injeção O gesto é vossa aí menino Vai É aviões da vidro e é do patativa Nossa minha amizinha patosa Entra o quê? Olha que entra duro, duro, duro É que sai mole e pinga Entra duro, sai mole e pinga Não é nada disso que você tá pensando 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 Do violão Eu tô falando Do picolé Chupa minha filha Bate o pato Vai Vem aviões da vidro Vai aviões da vidro Vai aviões da vidro Só no braçinha Olha que entra na braço Com braço Com pança Com pança Em cima do chaninho Faz uma lambança Não é nada disso que você tá pensando 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 Do telefone Eu tô falando Tira, tira a camisinha e dá uma chupadinha Tira a camisinha e dá uma chupadinha Não é nada disso que você tá pensando É nada disso que você tá pensando É do picolé, quando tu fala, é do picolé